Pede entre aspas o tempo comigo Fazendo carícias em meus cabelos O tempo é nosso cúmplice Eu e você sempre fomos grandes parceiros Já percebeu o quanto somos diferentes Você é punk, rock, pop Eu sou cartola, martinho da viola Mas sempre foi assim, sempre deu certo Só queria te dizer que sou Sou teu amigo, sou teu amante Sou teu marido, sou teu abrigo Sou teu palhaço Ao fim do dia te faço rir Você diz que é minha, minha menina Minha princesa, minha donzela Minha camponesa, menina minha Minha companheira, te quero hoje E ir pra vida inteira Café na cama O amor em chamas Um beijo Logo cedo Cara amassada Ouvir seu tom de voz é o que eu desejo Sua voz tão rouca, desafinada Me percute olhando, você dispara Mas é assim que eu te digo que eu sou Sou teu amigo Sou teu amigo, sou teu amante Sou teu marido, sou teu abrigo Sou teu palhaço Ao fim do dia te faço rir Você diz que é minha, minha menina Minha princesa, minha donzela Minha camponesa, menina minha Minha companheira Te quero hoje E ir pra vida inteira